A Paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no centésimo quinquagésimo sexto dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de 1ª de Reis, capítulo 9. Logo em seguida, 2ª de Crônicas, capítulo 8. Encerramos com a leitura dos capítulos 25 e 26 do livro de Provérbios. A inspiração do dia. Confirmação do concerto davídico. No capítulo 9 destaca o versículo 3. O Senhor lhe disse, Deus, ao responder a oração de Salomão, declarou que ele o tinha ouvido e atendido. Todavia, Deus acrescentou que ele estabeleceria a casa de Salomão e o reino de Israel, somente se o rei e o povo permanecessem fiéis e não se apartassem dos seus mandamentos. A Bíblia inteira afirma este princípio. Deus cumpre suas promessas, à medida que procuramos segui-lo e aos seus caminhos. No versículo 7 destaco, a esta casa lançarei longe da minha presença. Deus disse que não manifestaria a sua presença, poder e glória no templo, se o povo deixasse de seguir fielmente os seus caminhos. Essa advertência é também válida para o novo concerto. Se uma igreja deixar de obedecer às palavras de Cristo e aos ensinos dos apóstolos do Novo Testamento e enveredar-se pelas falsas doutrinas e caminhos ímpios do mundo, o Espírito e o poder de Deus deixarão essa igreja e Deus a removerá do seu reino. No livro 2 de Crônicas, no capítulo 8, destaco o versículo 11, a filha de Faraó. O casamento de Salomão com a filha de Faraó violava a lei de Deus, embora Salomão estivesse dedicado à tarefa de edificar o templo e aguardar muitos dos preceitos de Deus. Esse casamento demonstra que ele não submeteu todas as áreas de sua vida ao domínio de Deus, deixando ele se resistir à sua principal tentação. Isso resultou mais tarde na sua ruína. Procedendo assim, ele deixou uma área essencial de sua vida à mercê de Satanás. Se Satanás encontrar apenas uma área da vida do crente que não esteja sob o domínio de Deus, ele aloja-se nesse ponto para desviar o crente de Deus. E por fim, o livro de Provérbios. No capítulo 25, destaco o versículo 1, Ezequias. Ezequias reinou sobre Israel 200 anos depois de Salomão. No versículo 2, destaco em cobrir o negócio. Deus achou por bem não revelar claramente todas as coisas a princípio. Muita coisa jaz oculta da parte dele numa leitura superficial das Escrituras, de modo que somente aqueles que o buscam com diligência desfrutarão desse manancial. Os dirigentes do povo de Deus devem esquadrinhar com zelo as profundezas da revelação de Deus na sua palavra. Nos versículos 21 e 22, destaco, Se o que te aborrece tiver fome. Veja bem, fazer o bem a nossos inimigos pode levá-los a sentir vergonha. E por fim, poderão chegar-se a Deus e a salvação. No versículo 26, destaco o versículo 11, O cão que torna ao seu vômito. Pedro aplicou este provérbio àqueles que antes seguiam a Cristo, conheciam o caminho da retidão e depois se desviaram de Deus e dos seus santos mandamentos para voltarem à vida de pecado. No versículo 12, destaco, O orgulho e a vaidade levam as pessoas a se julgarem sábias e, portanto, a arrogantemente confiarem nas suas próprias ideias. A sabedoria e a verdade, no entanto, não se adquire através do raciocínio humano, mas em aceitar tudo quanto Deus tem dito e revelado nas Escrituras. Ao reconhecermos honestamente nossa propensão para o engano em nosso coração, não podemos afirmar de improviso que nossos padrões do certo e do errado são os padrões de Deus. Pelo contrário, Deus não conclama a submeter com humildade nossos pensamentos à autoridade de sua revelação ao Ministério do Espírito Santo e pedir que Ele nos convença e corrija naquilo que estivermos enganados. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor Jesus. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro caminho que você, detendo o conhecimento da verdade, se alimenta sobre a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus!